Mais uma vez no nosso canal para juntos interagir, mais uma oportunidade rica dada pelo nosso bom Deus, que temos para dialogar, conversar um pouco, falar de Deus e aprender da sua palavra. Já se inscreveu no nosso canal? Muito obrigado. Se não faz isso agora, ativa o sininho para receber as notificações e também dá o teu gostei. E vai ser sempre muito bom receber aqui o seu contato. Mais uma vez, olha quem está aqui comigo, esse rostinho lindo e maravilhoso. Estão percebendo o meu olho? Cheirosa. Como você está cheirosa, Sofia? Meu perfume novo. Perfume de mocinha, mudou de perfume. Não estou mais com de criancinha. Tudo bem, meu amor? Tudo. Fiquei sabendo que você está sonhando com um violão cor-de-rosas. Sim. Ah, é o presente que ela vai estar amando. É ganhar o violão cor-de-rosa, né, meu amor? É, ganha. Eu só te dou, meu amor, tá bom? É, e é esse daqui que vai comprar na internet e o dia das crianças está chegando e eu já quero dizer que feliz dia das crianças para todas as crianças. Obrigado. Você não é uma criança, você não é uma criança, você é um adulto. Eu sou só criança. É, eu sou a minha criança. Você é uma menina cheirosa? É esse perfume daqui. Tá bom, não precisa, não faça propaganda. Tá bom, tá bom. Eu vou puxar a maca. Essa é a Sofia. Esse daqui, gente. Uau. Eu mostro a maca? Não, mostra não, mostra não. Já mostrei. Tá bom, então deixa um beijo. É esse daqui, gente. Tá bom, tá bom. Ela é muito cheirosa. Tá bom, não precisa. Eu vou botar na minha mão. Ninguém vai sentir, não. Mas eu sinto. Tá bom, já colocou. Deixa eu sentir. Uau. Cheiro muito bom. E eu também comprei uma carinha. Tá bom, tá bom. Pois é, gente. A palavra de Deus. Eu vou te dar um beijo. Uau. Beijo pra todos. Eu tô fazendo minha carinha. Esta menina que colore, que pinta o meu dia. Amém? A palavra do Senhor. Fala-nos em Mateus capítulo 6, versículo 11, o seguinte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso fala de providência. Isso fala de provisão. Isso fala de cuidado. De amor, de proteção. O versículo terceiro do Salmo 23 diz também. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor. Muito bem. Uma certa vez, um homem, ele era muito rico de bondade, muito rico em atitudes, mas tinha poucas condições financeiras. Uma certa vez, um garoto chamado João Olden, ele gostava de brincar, praticar esportes. Seu pai, como eu disse há pouco, um homem muito rico, um homem muito rico, mas de bondade, de coração, de caráter, mas com pouquíssimas condições. Em determinado momento, aquele pai, ele deu de presente para aquele filho que havia terminado a oitava série. E ele escreveu com o seu próprio punho e incentivou aquele filho a praticar coisas boas. E dentre as coisas que aquele pai escreveu, era espécie de um conselho para o filho que estava começando a enveredar pela vida a fazer suas conquistas. E aquele pai preocupado, lhe deu de presente um bilhete, que dizia o seguinte. Beba profundamente de bons livros, especialmente da Bíblia. Faça de cada dia a sua própria obra de arte. Ore pedindo orientação e dê graças pelas bênçãos todos os dias. Aquele pai estava ensinando o filho a ser uma pessoa grata, a ser uma pessoa agradecida. A buscar sempre fontes preciosas, livros bons, especialmente a Bíblia. E faça de cada dia a sua obra de arte. Olha, amados, Jesus na oração que frequentemente chamamos de a oração do Senhor, que está em Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13, nos ensinou a nos aproximar do Pai Celestial diariamente. E isto não é algo para ser dito uma vez e esquecido em seguida. Por meio da oração, oferecemos louvor a Deus. Buscamos seu reino e sua vontade. Confiamos sua própria provisão. E pedimos por seu perdão, poder e livramento. Ao longo de toda a sua vida, aquele que agora homem, depois de receber aquele bilhete como presente do seu pai, ele buscou a força do Senhor para viver cada dia para ele. Ele se tornou um campeão no esporte. E um dos maiores técnicos universitários de todos os tempos. Quando morreu, aos 99 anos, o técnico João Olden foi homenageado principalmente por seu caráter, sua fé e pelas muitas vidas que influenciou para o caminho do bem. Olha, amados, nós tomamos isto aqui como exemplo. Nós, a nossa vida, ela serve e sempre servirá para influenciar a vida de alguém, seja para o bem, seja para o mal. Você sabia que as suas atitudes hoje têm incentivado alguém para o bem ou para o mal? para o caminho certo ou para o caminho errado? Por isso que a eternidade, a Bíblia diz que é uma prestação de contas que todos nós iremos ter diante de Deus. jamais esqueça. Influencia as pessoas para o bem. Hoje em dia, infelizmente, é tão fácil se perder no caminho. É tão fácil seguir o caminho do erro, do mal, da desobediência, da discórdia, da briga, da confusão, da violência. Sabe por quê? Porque a vida, ela é um estresse. A vida, ela é um estresse. Para onde nós formos, são momentos de estresse que nós enfrentamos. Isso em qualquer setor, seja no trânsito, seja na família, seja nas relações interpessoais, seja nos desentendimentos diários, seja nas dificuldades, desemprego, saúde. Olha, tantas coisas. Ou seja, a vida tem seus problemas. Tudo bem. Devemos aproveitar quando estamos nos nossos dias bons, na certeza que daqui a pouco virá o dia mau, porque ninguém veio aqui a este mundo para a semente. Por isso que todos nós, cada um de nós, temos que conviver com as pessoas como se aquele fosse o último dia da vida daquela pessoa ou minha. Assim é a vida. Tem aqui um relato. Alexandre, o Grande, uma figura bastante destacada na história da humanidade, depois de conquistar diversas guerras, depois de herdar este nome, Alexandre, o Grande, o Grande General. Porém, antes de morrer, ele fez três pedidos. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena lembrar. Para você que acha que é autossuficiente, para você que acha que vale a pena desprezar A ou B, para você que corre atrás dos seus sonhos e pisa em sonhos de tantas pessoas, para você que busca a felicidade, mesmo que aquilo signifique a tristeza para muitos, escute, qual foi o pedido de Alexandre o Grande, um vitorioso nas guerras. Ele disse o seguinte, escute, nos três pedidos, ele fez o primeiro e mandou alguém anotar aqueles pedidos para que de fato fosse cumprido. o primeiro pedido, que quando ele morresse, seu caixão fosse levado pelos melhores médicos. Foi o primeiro pedido. O segundo pedido, que no caminho para o cemitério fosse distribuído dinheiro, ouro, toda a sua riqueza que ele havia conquistado pela fama e também das guerras. o segundo pedido. E o terceiro, veja qual foi o terceiro pedido dele, depois que morreu, depois que morresse. Que no caixão tivesse duas aberturas, uma de cada lado. Que as suas mãos ficassem penduradas para fora do caixão. Veja aqui, três pedidos estranhos. Primeiro, que o caixão fosse levado pelos melhores médicos. Segundo, que no decorrer daquele cortejo, o ouro, o dinheiro, as joias, a riqueza fosse distribuído pelo caminho, jogado pelo caminho. E o terceiro, que suas mãos fossem penduradas para fora do caixão. porém, aquele homem curioso, perguntou o significado de cada pedido. E ele não hesitou, ele explicou. Primeiro, os médicos iriam levar o seu caixão. O que aquilo queria dizer? Pois é, que os médicos não têm poder sobre a vida. nem sobre a morte. O segundo pedido, por quê? Quando o caixão fosse sendo levado, fosse distribuído toda a riqueza, na verdade, ele queria dizer que a riqueza não compra a vida. Tudo vai ficar aqui. E o terceiro, por que as mãos penduradas para fora? Ele explicou dizendo, de mãos vazias vim ao mundo e de mãos vazias deixarei também o mundo. Percebe? isso significa maturidade. Isso significa entender o verdadeiro significado da vida. Daqui para a eternidade não levamos nada. Deixamos tudo. Os anéis, os diplomas, as conquistas, tudo isso fica. agora, o que eu faço de bem, o que eu faço de bom, isso sim será levado para a eternidade. Lembra aquela passagem de Cornélio? Quando o próprio Deus disse, olha, as esmolas dele têm chegado até eu, disse Deus. então, a bondade, a bondade, o que ele estava fazendo de bom, chegou até Deus. Às vezes, amados, vemos muitos filhos que esperam o dia dos pais para dar aquele presente, que esperam o dia das mães para dar aquele presente, que esperam o dia das crianças para dar aquele presente. Mas, durante o restante dos meses, são só decepções, tristeza, ódio, fúria, contenda, tristeza, tristeza, tristeza. De nada vale, especialmente, o presente daquele dia, porque viver cada dia é um presente. e se tornar bênção na vida de alguém é o melhor presente. Nossas atitudes chegarão a Deus. O bem para ser recompensado, o mal também. Portanto, amados, o bem mais precioso que temos é o tempo. O que temos de melhor para dar a alguém é o nosso tempo. Por isso que nós, seres humanos, cobramos companhia, cobramos uma boa conversa, cobramos um carinho, cobramos um aperto de mão, cobramos um abraço, um beijo, um carinho. Pois é, porque isso faz bem a alma. Isso significa doar o que temos de melhor o tempo. Não esqueça de algo, amado. Preserve sua reputação. Preserve seu caráter. Agora, o que é reputação? Reputação é aquilo que falam de você. mas caráter é aquilo que Deus diz de você. Entendeu? Preserve sua reputação, aquilo que vão falar de você, mas o seu caráter é aquilo que Deus fala de você. Nossas atitudes revelam nosso caráter. muitas vezes nós lutamos tanto, enfrentamos tanta coisa para lá na frente perder o caráter, manchar a moral, coisa que a gente passou a vida toda para fazer. mas que Deus nos ajude mesmo passando por dificuldade, passando por necessidade. Isso aí não é nenhum defeito. A pobreza, a necessidade, isso não é defeito, não. Não. Agora, falta de caráter, manchar a reputação, isso sim é um grande defeito. Mas se hoje Deus nos deu a vida, mais um dia, mais alguns momentos, temos tempo para reconstruir, reconquistar, refazer. Isso é remir o tempo, aproveitar o tempo. Que Deus nos ajude. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, um grande amigo, considero meu avô. Há pouco tempo ele fez 90 anos de vida. Aquele homem sábio, vivido, experimentado, ele me revelou algumas decepções de sua vida. Quando foi passado para trás, abandonado e de repente até os seus bens foram vendidos em suas costas. Ou seja, lhe passaram a perna. Mas o que aconteceu? Deus abençoou tanto este homem. Ah, como ele foi abençoado por Deus. Hoje, graças a Deus, ele vive muito bem com a família que o ama, com a esposa que cuida tão bem e como foi bom vê-lo, ouvi-lo e participar de alguns momentos. Quanta experiência, quanta história, quanta lição. Então, serve para você que acha que sua vida não tem mais sentido. Quem sabe o inimigo está dizendo aí no teu ouvido que o melhor é tirar a vida. Repreenda-o em nome de Jesus. Clame por Jesus. e mesmo em meio a este caos, mesmo em meio a este momento difícil, Deus te dará forças para vencer. Deus te dará forças para prosseguir. Enfrente hoje, passe por este momento e jamais esqueça que o Deus que fez você chegar até aqui. Aleluia! Ele é poderoso para continuar cuidando de sua vida. Receba o cuidado de Deus agora. Pela fé, se levante deste chão, erga a sua cabeça, coloca um cântico nesses lábios, é, põe um sorriso nesse rosto, mesmo o coração quebrado, triturado, vença. A cada dia, a cada minuto, daqui a pouco, você vai voltar a dormir, é, daqui a pouco, isso vai passar. Deus vai te dar sono, sem você, sem ser necessário você recorrer aos remédios. Se tem que passar por este momento de dor, passe confiando no Senhor, na certeza que vai passar, como tem passado, como está passando, porque você está de pé, mesmo sentindo esta dor tremenda, mesmo sabendo que sua vida está por um fio de esperança. Mas lembre-se, lembre-se de uma coisa, não tenha medo daqueles que podem fazer mal até o seu corpo, não, tenha medo daqueles que podem fazer mal à sua alma, o inimigo de Deus, e a este nós vencemos com as nossas armas espirituais. Tenha fé, receba força, vá adiante, o prazer do inimigo é te ver destruído, o prazer do inimigo é ver você praticando violência, o prazer do inimigo é ver você tomando as decisões precipitadas, este é o prazer do inimigo. mas Deus chegou agora para te livrar, Deus chegou a hora para te resgatar, te reerguer, te levantar deste chão e te dar forças para prosseguir. Vá adiante, lembre-se, Deus é o seu juiz, então se Deus ele é o seu juiz, ele é um Deus justo e fará justiça neste negócio, mas é Deus que vai fazer. Jesus ele é o teu advogado, ele advoga suas causas, aguarde, espere, confia, Deus é um Deus justo, ele vai fazer justiça, siga firme, abre esses lábios aí, louva para Jesus, amém? Certamente o regozijo vai chegar em sua vida, amém? Eu agradeço de coração, compartilha, espalhe esta mensagem, esta palavra, e vai ser de bênção para todos nós, Sofia, vem se despedir, meu amor, minha moreninha linda, se inscreve no meu canal também, como é o nome do seu canal, meu amor? é a hashtag Sofia fofa 10, hoje ela publicou mensagens sobre Jonas, e amanhã vai ter mensagens sobre o nascimento de Jesus no canal da minha Sofia, e eu já estou com 21 inscritos, uau, tudo isso, meu Deus, beijo, meu amor, gente, calma aí, não desliga, ela é muito criativa, ela sempre inventa alguma coisa, pois obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua, desliga agora não, desliga agora não, calma aí, mas tudo bem, mostra depois, não é? Manda beijo aqui para todo mundo, é, depois chega, manda beijo para todo mundo, manda beijo, Deus abençoe, não se esquece, viu? Beijo, papai, beijo, beijo, fiquem todos com Deus, Jesus está vivo, hoje eu falei com ele, amém?